Após realizar uma retrospectiva sobre os acontecimentos da história de Israel nos três capítulos iniciais, Moisés se aproxima do final de seu primeiro discurso, relembra o povo sobre o caráter de Deus e orienta como eles deveriam, de maneira prática, responder à vontade do Pai Celestial. Após relembrar tudo o que Deus havia feito por Israel, Moisés convida o povo a ouvir o que o Senhor está dizendo, que por sinal é o primeiro verbo a aparecer neste capítulo. Isso é muito significativo, pois para um judeu do Antigo Testamento o verbo ouvir vai além de apenas escutar, mas também significa prestar atenção, compreender, obedecer. Ou seja, era como se Moisés estivesse dizendo, Então Israel, por tudo o que o Senhor fez, vocês devem entender e obedecer a tudo o que ele falar. Para exortar e incentivar o povo a permanecer fiel ao Senhor, Moisés relembra o trágico evento em Baal Peor, no qual homens exaelitas participaram das festas religiosas dos moabitas, tendo relações com prostitutas cultuais de seus tempos, a atitude realizada por parte desses homens apenas refletia o que já em seu coração estava estabelecido, eles não reconheciam verdadeiramente o que Deus havia feito por eles. Moisés, então, relembra ao povo que temer ao Senhor é respeitar quem ele é e cumprir o que ele diz. Qual seria, então, amigos, o propósito e a importância da obediência de Israel ao Senhor? Em primeiro lugar, isso seria o fator decisivo para que o povo israelita conquistasse a terra prometida. E, em segundo lugar, a nação de Israel serviria de testemunho para todas as outras nações, verso 6 a 8. Todos deveriam ver em Israel que suas conquistas vinham do Senhor, o que tornava essa nação tão grande, não era o que ela fez, o que poderia fazer, mas o poder do Deus a quem a nação servia. Moisés destaca que a presença de Deus com o povo de Israel se diferenciava de todos os demais povos. O Senhor estava sempre disponível para ouvir e responder às orações deles. O Deus Todo-Poderoso era capaz de fazer inúmeros milagres com mão poderosa, diz o verso 34. Mas, ao mesmo tempo, estava perto deles, de maneira única, por meio do santuário, onde sua lei é justa e traz vida. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás é destruir a lei de Deus. Ele se rebelou contra o Senhor e seu principal objetivo é fazer com que todo ser humano também caia nessa armadilha. Foi o que aconteceu com Israel em Baal Peor. As pessoas se aventuraram em lugares perigosos e foram pegos na cilada do inimigo. Deixaram-se levar pelas paixões e perderam o domínio próprio. Quando Deus fala conosco, precisamos ouvi-lo. É necessário entender, cumprir a sua vontade e adorá-lo. Esse é o nosso privilégio, o reconhecimento de que tudo o que temos é dele e a nossa vida só faz sentido com ele. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você e a sua família. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você e a sua família. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você e a sua família.